e hoje estamos aqui para mais um vídeo de manicraft a sobrevivência e no último episódio eu falei que a gente ia montar o meu laboratório subaquático e aqui já estamos aqui para fazer o laboratório então vamos lá fazer esse laboratório que eu estou cansado e hoje a sangue fiz um monte de coisa hoje tive que eu estou com dor de barriga já que a gente vai gravando um vídeo aqui para vocês estou com muito tempo da minha vida gravando um vídeo para vocês então por favor deixe o like poxa eu estou gastando o tempo da minha vida eu podia estar comemorando antes de eu morrer né e eu estou aqui gravando um vídeo para vocês não estou me enganando vocês não eu estou falando não falar não é a mesma coisa que o ar gente vamos lá botar nosso laboratório vamos ter que montar o laboratório então eu vou quebrar aqui mesmo vamos fazer aqui o tubo para a gente não ficar morto aqui ai velho, 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 mano tem aquele zumbi chato mano porque o criado do Minecraft, a Mojang, na verdade, colocou esses bichos, mas é muito chato velho você não pode mais fazer nada no mato sem eles, tem que calar tem que, tem que, tem que, tem que, tem que fazer bosta então, tá aqui o vidro, né, bora quebrar esse trine, o Mirai só pra tu ver, dá pra tu quebrar um vidro de barco, dá pra tu demora, velho só pra tu ficar assim, ó então vamos lá tô montando aqui, vamos lá então é, vamos lá, começar a fazer o chão 3 metros vamos lá, fazer só mais um pega a arma, é meu filho tu é muito burro, velho vai não vai aquele vidro, quebra quebra aquele, ai do deus ai não, vai a bosta qual, eu não sei como se chama vai a bosta o nome do negócio é vai a bosta ai meu deus, preciso quero morrer vai a bosta velho deixa eu viver minha vida oh riado, oh riado deixa eu viver minha vida rapá que isso o cara quer viola 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 sai amora vai, tô gravando tem um zumbi como era mais do mundo aqui não é mesmo é o bicho aqui cofre vai a bosta velho 3 contra 1 3 contra 1 cadê a justiça aqui né cadê a justiça tá aqui obrigada hein vidas vidas ele fica me atirando ele fica atirando é o bisato comeu agora vamos lá no laboratório e quando gente eu colocar o vidro que eu sei que vai demorar uma eternidade vaquinho o que que você tá fazendo aqui o porquinho deixa o porco pra assar minha filha olha o porco pega a sua vida pega a sua vida tem que te matar calma 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 a boca calma a boca tá parecendo o ícara ok né vamos lá fazer aqui a bosta vai a bosta mano vai muito a bosta vai muito não deixa eu cuidar da minha vida quase que eu morro um pão preciso comer preciso comer pão eu prendo todas as comidas do universo pra comer eu vou pão pão mano eu odeio esse negócio aqui ó você só pode dormir a noite quem disse que eu quero dormir eu quero deitar na cama não eu quero deitar eu não quero dormir um jogo burro empurro já tem demência velho mesmo então agora tem dois 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 que eu não sei o que é o que é esse dois deixa eu comer um bife aqui ó gostoso gostoso humm dói então já que eu tenho um monte de coisa pra fazer bosta chuva vai abafar vai abastar galinha abatou tudo vai abastar vai abastar vai abastar como faz uma esponja como faz uma esponja? como faz uma esponja? vou pegar aqui uma esponja esponja vai a bosta cadê? como faz uma esponja? esponja tá aqui pelo menos deixa eu ver aqui mano, cadê a esponja? mano, esponja não tem aqui uma sobrevivência? por que ela não tem uma sobrevivência? oxi ah não velho, como assim? esponja esponja não tem esse mano, não tem eu vou ter que pegar no criativo mano como ah não velho eu não quero trapacear mas também não quero ficar sem uma boa esponja mano tu tu não tem amor pelo pai Tony é bom eu preciso de um tubo de oxigênio não é possível ó mano, vai a bosta que que eu fico colocando vidro ali? mano, mano eu odeio uma coisa do Minecraft a gente nem quer colocar o bloco ali ai vem a bosta do jogo e coloca pra gente obrigado jogo você estragou minha vida minha infância meu futuro estragou minha obra de arte estragou minha obra de arte que ganhou meu canal brincadeira meu canal ainda tá intacto né tomara que vocês não se desescrevam no meu canal por favor não se desescrevam por favor meu canal tá em fase de crescimento ainda pô, só tem 3 anos paninho mano paninho mano por favor coopera mano eu já tenho 9 minutos de gravação então gente é só vou criar aqui o laboratório depois eu volto com vocês, beleza? tá pronto só que minha não está com nada, viu? olha aqui não está com nada ainda e a última peça ah que coisa linda é agora gente eu fiz aqui ó demais d'água porque fica bonito olha ali os peixes as algas eu sei de lá como se chama aqui acho que é alga carvalho de água não acho peixe será que vocês estão na minha casa, velho? então este vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou dá like e falou não tchau 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 tchau